Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal EletroLap hoje com a apresentação de mais um vídeo pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada nesse micro-onda que o cliente diz que ele liga, mas não funciona a parte do teclado ou seja, não funciona o teclado corretamente esse micro-onda ele é da marca Consul Consul CM 020 BF FANA 127V então nós vamos ver aqui fazer um teste mas antes eu gostaria de pedir a você se não é inscrito no canal, se inscreva no canal beleza? então vamos aí, vamos fazer o teste ligamos o micro-onda e vemos que alguns botões não funcionam a gente aperta e não funciona então pessoal, nesse caso o primeiro procedimento é mesmo aí a troca do teclado então vamos aí desmontar o mesmo para estar fazendo a substituição do teclado também desmontar o mesmo muito bom oi 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 após retirar o parafuso é só levantar bom, após retirar os parafusos é só levantar aqui e puxar agora o que vamos fazer é retirar esse parafuso aqui vamos abrir a porta e só fazer um leve para cima e vai soltar agora nós vamos tirar o conector aqui muito fácil, é só apertar e puxar temos esse aqui também agora temos o acesso a placa bom pessoal, já estando com o bichinho é só pegar aqui e vamos soltar bom, mas antes de acabar de puxar tem uma travinha aqui nós vamos puxar a trava para cima aí, já soltou bom bom, acabamos de tirar pessoal, muito fácil é lembrando pessoal para sair com mais facilidade você pega um secador de cabelo e dá um jato de calor que vai sair com mais facilidade bom, esse aqui é o teclado que vamos substituir lembrando pessoal que não tem segredo é só colocar aqui vamos tirar aqui a película primeiro aqui tem o encaixe do cabo vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.